A pesquisa científica realizada nas pontes das fronteiras completa 20 anos. Um trabalho em prol da sociedade e entidades que utilizam esses dados. Durante esse tempo, entidades do turismo, da segurança pública e demais parceiros utilizaram esses números para realizar várias ações. As pesquisas científicas nas pontes internacionais da Amizade e da Fraternidade realizadas há mais de 20 anos são de propriedade intelectual do pró-reitor do Centro Universitário DC, professor doutor Fábio Prado, sobre o fluxo de veículos e pedestres e também o perfil dos turistas em cada uma das pontes. Na verdade são quatro pesquisas, duas na ponte da Argentina e duas aqui na ponte do Paraguai. Duas delas são pesquisas que a gente chama com mais exatidão, onde nós analisamos todos o número de veículos, o tipo de veículo e o número de pessoas, pedestres ou que estão dentro de veículos que passam pela ponte. E a outra é uma amostragem, onde nós temos um perfil das pessoas que passam por aqui, o que eles acham da cidade, de onde eles vêm e o que eles pensam. Esse trabalho também é coordenado pelo professor doutor Fábio Prado e conta com a participação de professores, universitários e técnicos que recebem treinamento específico para a ação. Este ano, a equipe conta com cerca de 150 pessoas. Existem pesquisas dentro da instituição com esses dados que são coletados aqui, são redistribuídos em outras sub-pesquisas, vamos chamar assim, e cada órgão da comunidade pode utilizar esses dados da maneira que quiser, até porque eles são financiados totalmente pela instituição e são gratuitos e 100% abertos para a comunidade. Para o presidente do CONTUR, Carlos Silva, essa pesquisa científica desenvolvida nas fronteiras possibilitou às entidades ligadas ao turismo planejar a divulgação do destino Iguaçu, com base em números e ainda melhorar os serviços oferecidos na rede hoteleira da cidade, restaurantes e nos pontos de visitação e no oferecimento, inclusive, de capacitação profissional. Então, isso faz com essa tomada de decisão baseada nessas informações. Melhorias na infraestrutura, como a questão da ponte da amizade, melhorias também na capacitação. Os sindhotéis, por exemplo, hoje tem um centro de capacitação, está 100% voltado, diante dessa pesquisa que houve, a melhora na gastronomia, a melhora no atendimento, mais atrativos, pratos. Então, tudo isso vai fazendo com que haja melhor no nosso serviço. Consequentemente, quando o cliente vem para a nossa cidade, além de ter bons hotéis, boa gastronomia, ele vai ficar com bom atendimento sempre. Entidades parceiras da pesquisa contam que os dados são extremamente relevantes. Para o diretor executivo do Codifós, Dimas Braganolo, ações importantes foram realizadas com os dados fornecidos pela ODC, como as obras de revitalização da ponte da amizade. Da reforma da ponte da amizade, a pesquisa foi muito importante para que a gente pudesse argumentar e sensibilizar os órgãos públicos para que fosse possível ter o investimento necessário. O investimento de mais de 10 milhões de reais, 10 milhões e 200 mil reais investidos pelo DENIT. E os dados da pesquisa nos ajudaram, entre outras coisas, também em basar a importância, a relevância dessa obra de revitalização para a nossa cidade. Com certeza, foi um divisor de águas em termos de dados para a gente, porque a ponte da amizade representa a união de dois países. E é por ela que passa grande parte da atividade econômica, das riquezas que movem a nossa cidade hoje. Então, a gente entender esse processo para que a gente possa qualificar cada vez mais os serviços próximos à ponte, as melhorias que são necessárias, é fundamental. Então, com certeza, o professor Fábio e toda a equipe estão de parabéns. Esperamos que sempre se renove, continue por muitos anos, por mais 20 anos talvez, e que a gente consiga estar cada vez mais qualificando ela, criando novas perguntas, melhorando o questionário, para que a gente possa adequar cada vez mais o retorno que a pesquisa nos dá para as nossas necessidades aqui da cidade. Opinião do presidente da CIFI, Faisal Ismail, A pesquisa científica realizada pelo Centro Universitário DC possibilita toda a comunidade e as entidades números precisos, que norteiam estratégias e ações para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Essa sequência de 20 anos com a pesquisa que nos traz da fronteira, é uma pesquisa que nos ajuda trinacionalmente a tomar decisões, não só a nós, quanto aos argentinos e aos paraguaios também. E a CIFI é parceira porque ela entende que isso traz benefícios, tanto para a parte do empresariado quanto para a comunidade, fazendo com que a gente norteie as decisões em cima de números e não de achismo. Quando a gente tem entidades fortes como a UDC e traz essa seriedade na pesquisa, na informação para que os investidores e as pessoas do poder público possam tomar decisões mais assertivas, isso faz com que a gente erre menos. E nesse país tão conturbado quanto nós, quanto menos você errar, melhor, tanto para a parte social quanto para a parte de investimento, para que você tenha um resultado melhor lá no final. Os dados coletados servem de base para ações estratégicas no setor da segurança pública, comércio, turismo e também disponibilizados de forma gratuita a toda a comunidade. Sim, é importante esse trabalho, a gente sempre enaltece, porque isso, desde as primeiras edições, o resultado dessas pesquisas subsidiam ações da PRF, não só no campo operacional, mas também no campo de inteligência, no sentido de que a gente consiga, para os próximos anos, planejarmos à medida de que vai se evoluindo a situação de movimentação na ponte da amizade. E o UDC Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações ao vivo amanhã, a partir das seis e meia da tarde. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho